Nossas Bíblias, Deuteronômio 24, 5. Nossas Bíblias, Deuteronômio 24, 5. Eu creio que os nossos irmãos deverão ter colocado o texto bíblico na tela. E eu queria convidar todos os homens aqui presentes, por em pé, com gentileza. E vamos fazer juntos essa leitura de Deuteronômio 24, 5. Amém? Todos os homens, em alta fonte, todos, sim. Amém? Amém? Amém. Eu quero ler na minha versão. E eu queria a sua atenção. Se um homem, de vez em casado, recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público durante um ano. estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. A mulher com quem se casou. Que notícia maravilhosa. Amém. 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 para quem me casou ainda, é que essa parte aqui, não me cabe, mas quem é casado, a carapuça serviu perfeitamente, Zé, agora uma outra pergunta que eu quero fazer nesta noite, você já pensou, é ir embora de casa alguma vez? Zé, vamos descobrir agora, se você já pensou, é ir embora de casa, agora você pergunte aí assim, de forma acusadora, você já pensou em cor uma vez? Zé, Jesus amado, tem muita gente aí com cadê em cor, ao sabor do meu bem, se deixar, tem gente aí que já nos mata, E uma boa notícia que eu tenho para dar para você nesta noite, você vai chegar lá e vai te fazer as balas já já, amém ou não? Amém! Quem dá onde? Volta para casa, amém? Volta para casa, por que que eu estou dizendo isso? Porque casamento é coisa de profissional, diga assim, professor, casamento, é coisa de gente profissional, amém? Casamento é coisa de gente profissional, aí você pergunta assim, por que, pastor? Por que, pastor? Porque o cara, para se manter no casamento, lê livros, assista filmes, consulta conselheiros, faz um monte de coisas para se especializar em lidar com alguém, sim, casou. Por isso é que casamento é coisa de profissional, até para cozinhar comida preciosa, para o marido, as mãos vão para o próprio lugar, para o próprio lugar, para o próprio lugar, é sempre. Então, casamento é coisa de profissional, amém? Amém! Agora, quando eu penso no lar, eu percebo que a nossa principal missão é o lar. Um pai, ou um marido, não consegue representar um personagem dentro de casa. Por essa razão, é que reafirmamos que não há sucesso profissional, se não formos aprovados dentro de casa. A muda com a mulher, aprovada profissionalmente, mas é reprovada no recôndico do lar. A muda com o homem, que é excelente, fora dos portões, mas é reprovadíssimo dentro do lar. Eu acho interessante que é em um lar que nós tiramos as nossas máscaras e revelamos a essência do nosso ser. E a pergunta que eu quero fazer a você, nesta noite, quem é você em sua casa? Quem é você em seu lar? Exatamente, eu perguntei aqui à comunidade. Se as parentes da sua casa falassem, que testemunho elas dariam a seu respeito? Só o sangue do corteiro. Agora eu acho interessante, mas aqui, eu gostaria que você segurasse a mão do seu irmão do lado, a irmã do seu lado, segura-se a mão dele lá com cuidado, segura com calma, com calma. E você vai dizer para ele assim, ter um lugar para ir é um lar. De novo, ter um lugar para ir é um lar. Ter alguém para amar é família. Ter alguém para amar é família. Ter ambos é uma bênção. Ter ambos é uma bênção. Agora pergunta o que você tem. O que você tem? É. Tem. Um lugar para ir é um lar. Ter alguém para amar é família. Ter ambos é uma bênção. E o que você tem? O que você tem? Para eu começar a trazer aqui, as características, os pressupostos de um casamento extraordinário, eu decidi trazer aqui uma pesquisa de tipos de maridos e tipos de esposos. Nosso técnico vai colocar aí na louça, para você acompanhar um estratosinho do que eu vou falar para você daqui a pouco. Tipos de marido. Primeiro tipo de marido que eu encontrei é o marido ditador. Vocês estão vendo lá a chivaca na mão dele? É o primeiro tipo de marido que eu encontrei. É o primeiro tipo de marido que eu encontrei. Ó, aqui o negócio é do meu jeito. Quem manda aqui? Quem está cansado? Quem está cansado? Marido ditador. Fui um pouco mais. Fui um pouco mais e encontrei o marido democrático. O democrático. A farra não pôde continuar. Ou é sim, ou é não. Quem é democrático? Quem é democrático? Só vê uns democratas aí, ó. Marido democrático. Depois, encontrei um marido teimoso. Ah, pastor, meu marido é um baita, um teimoso. Quando coloca uma coisa na cabeça, pastor, ninguém lhe tira. Teimoso. Eu encontrei também, o marido insensível. Não quero saber. Aguente-se. Você que está. Eu não é. Ele não está nem aí para as lamúrias da esposa. Fui um pouco mais e encontrei o marido silencioso. Eu já não sei o pastor Mário, a pastora Bernarda, são pastores. Mas eu já recebi muita gente reclamando, pastor, meu marido não fala. Tadinho dele. Não fala, pastor. Você tem que ir cutucar uma onça com o varacuta para poder abrir a boca e se soltar. Depois, eu encontrei o marido explosivo. Pergunte aí, eu, seu garço? Esse marido é tum-bum-bum. Reventou, acabou. Cabe, quem nem sabe? Explode, como diz, né, na gíria. Febre com boca. Esses camaradas são demais. Depois, eu encontrei o marido perfeccionista. Ele chega e caça, pega no dedão e passa assim na estante, comecei a arrumar. Ele deixou a carteira, a chave do carro aqui. Se a mulher pegar para espanar e trocar de lugar, quem mandou mexer? Ele corta as coisas milimetricamente aonde ele terá. Depois, eu encontro o marido indeciso. Ah, não sei, sei lá, talvez. Ele está sempre em cima do tumor. Sempre em cima do tumor. Depois, eu encontro o marido brincalhão. Diga assim, brincalhão. Brincalhão. O filho tira zero da prova. Tira zero. Dá licença, gente. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Aquelas expressões assim, olha. Olhe então, mais velho, aguarde. É, mãe. Para o cara ter estrutura, mas o seu raciocínio é pequenininho. Então, nós temos esses maridos brincalhões. Ele acha que ele é simpático. É brincalhão. Eu não é? Depois, eu encontro o tipo de esposas. Ah, agora está bem já o zumbido, não é? É. De novo, do olho do outro, é? É o peço. Primeira esposa que eu encontro é a esposa feminista. Aqui em casa é assim, marido. Direitos iguais. Eu lavo a louça, você lava o banheiro. Eu lavo a roupa, você vai na rua. Eu lavo a luz, você paga a empregada. Tudo e em paz. Os poucos feministas. Depois, eu encontrei a esposa dominadora. Essa aí, meu Deus. Só o site de Jesus. Olha onde ela colocou o marido. E elas ligavam ainda, pastor. Meu marido, combina a minha? Brincadeira. Cadê os homens aí, os homens? Olha os homens aí. Quem come na mão dele, é ele. Ele tem mulheres dominadoras. Dominadoras. Não é? Dominadoras. É. Distraem o que o marido come na mão delas. Não sei se, ó. Vamos a passar um pouquinho mais. Depois, eu encontrei a esposa agressiva. Amaridos que quando a esposa fala, ele fica pianinho. Porque ele até tem autoridade na casa. Ei, eu não estou estimulando aqui a bagunça lá em casa. Mas estou dizendo aqui que a hipofosa que sou saindo das gerações. Agressiva. Nunca respeita o marido. Não é verdade? E o camarada amarelo na frente dela. Amarelo. 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 Agora eu encontro a esposa ansiosa. O que é a ansiedade, pastor? Sofrer por antecipação. O problema ainda não aconteceu. Ele já está. Ai, vou morrer. Ai, eu aguento. Se o problema chegar Ela já está fragilizada E aí não é que ela não aguenta? Não Quando sofreu por a antecipação Depois eu encontro a esposa passiva Como diz Maria Vai com a? Quando o vento vai Ela sente a pressão do vento Depois Eu encontrei a esposa faladeira Pastor, eu não falo Quem nunca usou o celular aqui E fica horas e horas No telemóvel E até mesmo Com o risco de queimar a comida Não vai achar cara não, senhora Mulheres faladeiras Faladeiras Depois Eu encontro a esposa relaxada Essa mulher é folgada Ela é folgada Folgada O marido chegando E ela lá com os pés ficados Na mesinha Vendo o zap Muitas mulheres folgadas e zap Olha aí ó A comida Sou Jesus na casa Tem muito marido aí comendo Comendo de micro-ondas Não é? Porque a bonita lá Ela é relaxada Depois Eu encontro a esposa vaidoso Olha aí Esse mais aí ó Vaidoso Pastorei errado Não é errado Claro que não Mas tem esposas que são Consumilistas Se formos lá em casa De algumas casas Ou de alguns invalentes Você vai lá no quarto de sapatos Alguém diz que as mulheres são que nem centopeia Não é? Mil pés Sem pés Você vai lá Nós os homens somos pratos Ou o sapato é castanho Ou ele Mas elas Só sabe Vá aqui Várias cores Mas Tem sapatos Que passam três meses Seis meses A irmã nunca pôs lá o pedreiro Eu não era Esses dias Certo ou certo da família Foram convidados Foi convidada para um casamento E esse marido Tinha três mulheres A esposa E duas filhas Então A fama das filhas Falou Pai Precisamos de dinheiro Para Comprarmos sapatos Novos Para irmos ao casamento Pois isso está bem Mas Vá 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 Sapato Tem lá Elas foram Contabilizadas E deu exatamente Cento e cinquenta Pares De sapato Mais três pares Quanto que dá Cento e cinquenta Pares É Consumismo Consumismo Esposa vaidosa Depois eu encontro A esposa Insubmissa Não respeito Marido Não quer nem saber De rei Submissão Submissão Não é Escabagismo Submissão Está Submissão Ou seja É a segunda Pessoa Na missão A mulher É a segunda Pessoa Na liderança Do marido Por isso Ela deve ser Submissa Submissa Aqui eu fecho O ciclo Da tela E volta-se para mim Aqui eu constato A deficiência Da relação Ou dos casamentos Primeiro Primeira deficiência Da relação Ausência Da verdade Irmãos Quem inventa mais Do casamento Eu sabia Que eu nos acusasse Prontos Eu sabia Vou perguntar Não só para eu saber Que eu não me enganei Na resposta Quem inventa mais Do casamento Os homens Nem reagem Cuidados Estão apresados Mas ó Casamento Nenhum Sobrevive A mentira É sempre Melhor Dizer A verdade Leva o tempo Que levar Mas diga A A verdade Há homens Que mentem E mentem Com muita Mestre Mas há mulheres Quando vão Contar mentiras Até lágrima Paz Dá a impressão Deixar falar A verdade Mas ó Casamento Nenhum Sobrevive A mentira Segunda coisa Segunda deficiência Da relação A falta De renúncia Diga assim Falta de renúncia Falta de renúncia Capacidade De abrir mão De alguma coisa Em benefício Da relação Eu vou dizendo Que quem casou Precisa perceber Que casamento Epigo De mudança Quem casou Então não quer Mudar Então eles Não sabem A razão Pela qual casou E aqueles Que dizem Ah Eu já sou assim Já me encontraste Assim Por isso Me deixe assim Que eu vou morrer Assim Mas não é só assim Porque se casou Tem que ser aberto A mudança Outra coisa A falta de bondade Falta de bondade O que é bondade? Bondade é o amor Em ação A esposa está doente O camarada Não acompanha Ela chega Chega do médico Ele chega em casa Nem pergunta Como foi para o médico Se tem alguma receita Ele é um despreocupado Mas nós os homens Quando estamos doentes Oh Jesus Esta semana Eu atendi uma senhora Esse machucou Meu marido Vai estar doente E vira nenê Pior do que o pessoal O marido dela Nós também Amém ou não? Amém Porque nós somos carentes Do afeto dela A fé não está alta Mas nós Para garantir Que ela esteja PEM Limosas É É Falta de bondade Prejudica a relação Casamento Necessita De altruísmo Altruísmo Outra coisa Importante A falta De acolhimento O ser humano É carente De afeto Diz que Nós precisamos De seis abraços De seis segundos Por dia Para ganhar O dia E elevar A nossa auto Espírito Quantos abraços Você deu Para a sua esposa Hoje Quantos abraços Você deu Para o seu marido Hoje Por isso É que eu estou Estou vendo Gente Gravit Isso pela manhã É gostoso Tem que abraçar Abraçar Agora Desarmando-se Para ter um casamento Extraordinário Primeira coisa Um falou Um falou Vou sair Vou sair E o outro Para pressionar Se você colocar o pé nesta porta Nunca mais Agora que a festa vai começar Diga aí Nunca mencione de vós Nunca mencione de vós Vem Tem que aguentar Não mencione de vós Outra coisa Não levar Casos antigos E irrelevantes Do passado E ser típico Das mulheres Eu já te perdoei Quando ela É ferida Mais uma vez Ela vai retornar E não há nada Que machuca O coração do homem Do que ouvir da mulher Toda hora Eu já lhe disse Eu já lhe disse Você já não me ouve Isso deixa o camarada No estado Em impotência profunda Outra coisa Diga assim Nunca brigar Na frente dos filhos Há gente que tem prazer Em brigar na frente das crianças Aliás Não deviam brigar Aliás a frente Aliás a trás Mas se quer brigar Vai se esconder Sim ou não? Sim Não brigar Na frente das crianças Outra coisa Nunca tocar um outro De modo ofensivo Maridos Esposas Vocês precisam Precisam tomar atenção Da maneira Como se dirigem Para a volta Dispontas Na hora Do conflito Geralmente Diz Quem está nervoso Ou nervoso O melhor É não falar Por que pastor? Porque quando estamos nervosos O cérebro recebe pouca informação Então muitas vezes O que pensamos Não se ajusta Com o que falamos Porque na maioria das vezes O marido às vezes está tão chateado Ele vai usar palavras Mas se postiz Com a esposa No dia seguida Ele não se lembra Porque a esposa Vai lembrar O que você E eu Por que? Estava nervoso Não se lembra Muitas vezes Então se está nervoso O melhor mesmo É não falar De maneiras que Não venha a se arrepender De posto Outra coisa Que é muito difícil Mas é possível Nunca dormir Com raiva Um do outro A mulher que não aguenta A obra está bem Que não aguenta Não Eu mesmo Pastor Pisou no cano Eu já lhe cortei A mulher que eu deprimente É verdade A irmã vai estender a cama Coloca todos os lençóis Um para ele O outro Já está declarado Em visão Eu não é E agora Que está na mão Da cama Que sai Para piorar Cada um No extremo Antigamente Aquela cama Pequena Facultava na Da negociação Chegou na madrugada Deu aquela Vontade básica Ela só fazia Se já estava lá Agora Aqui que sai Ficou inimiga Dos casais Na hora Que ele Ele fez já Hora Três da madrugada O corpo já está A aquecer Vou lá Ou não É longe Oh meu Deus E luz Até chegar lá Muita coisa já parou Mas eu quero Encourajar você Diga aí Mesmo que é distante Vai só Vai só É verdade Mesmo que é distante Vai só Amém Muito bem Então é isso Essa é a dinâmica Do casamento E casamento Extraordinário É sim É sim Entendeu É sim Muito bem Agora Outra coisa interessante Aqui Que eu queria que você Desse uma boa notícia A pessoa que está Do seu lado Diga assim Casamento extraordinário Casamento extraordinário E atrapalhe Atrapalhe Casamento extraordinário Dá Atrapalhe Se você não trabalhar No seu casamento Inevitavelmente Irá a falência A falência Casamentos Pense Que estão trabalhando Acontece por acaso E perguntar também É uma arte A arte É você Com os filhos Muito bem Eu encontrei Aqui Em perfil Dito Das mulheres Extraordinariamente Bem Casadas E eu tenho uma pergunta Para fazer Quem é bem casada Aqui Vai demorar Para levar A arte E é uma arte A arte O último É uma das Que isso é Ó Desata Agora A arte Está vendo A arte Mas Tenta Subir Agora Ser Bem casada Não É o que Põe dizer Que não há Deixamento A relação Não é isso Pense Atenção Mulher Extraordinariamente Bem casada Tem um sorriso Fácil Somos Fácil Não é verdade? Não tem Mulheres Que tem aquele sorriso Cavernoso Batente Entendeu? Você chega perto Dá vontade de fugir Louco Então mas Essa mulher Ela tem um sorriso Fácil Fácil Ela enfrenta Os problemas Com naturalidade Ela é Equilibradamente Vaidosa E Se cura Há muitas Mulheres Se cura No casamento Por que Passou? Porque não Confiam em si E se Não se Acreditam Essas mulheres Amam De forma Inteligente De ver Se com o marido Como se fossem Soltinhos Há mulheres Que nunca mais Saíram com os maridos Para passear Para dar uma volta Tomar um sorvete Ali ó Mesmo lá em casa Mesmo lá em casa Na cozinha Enquanto ela Está preparada A comida Corta a cebola O marido Sai lá Fazer uma cozinha Básica Me larga E a vida Que há pouco Ela pega na faca Foda Foda Quando vê Que a faca Não resulta Foda Mulher Amém ou não? Amém A vida Tem que brincar Na casa Por que na verdade O mole é ela Foda Milarga Para ser Me perda Mas A vida É É O mole é ela Foda Essa é Milarga Para ser Renajada Me perda E ó Mulher Tá Boa E pegada Com sucesso Amém Amém tem que pegar pega firme braço do homem muito bem vamos avançar cuida do marido quando ele está com ele esta mulher é assim esta mulher respeita o espaço do marido torna-se uma grande mãe é premissa faz do seu lar o melhor lugar do mundo para se viver acho interessante que esta mulher ela é unida por dentro e transparece por fora hoje nós estamos investindo muito na beleza exterior mas a beleza interior na visão de Deus acaba sendo mais importante então temos que investir e uma boa mudança para os homens é que estas mulheres extraordinariamente bem casadas elas são ativas sexualmente diz que quem tem tem crianças na sala fala devagar diz que quem tem 13 contos na semana com o marido com o marido com a esposa com o cônjuge percorrem um ano 130 quilômetros de corrida quando eu deixo a luta os homens lá em casa dizem que o marido dizem que o marido é 3 vezes na semana não precisa mais fazer agachamento dentro de braço os homens gostaram os homens gostaram e a quem ainda dizia assim pai estou fazendo a página hoje não estou dormindo esse é o objetivo casamento extraordinário tem dessas coisas mas eu estou vendo aí alguns irmãos assim com casas assim de babuçados mas tu fala mais um pouco porque aqui o negócio está feio porque o pior é que quando eles decidem tragar o manancial é um caso certo e o que eu acho interessante ainda são que elas se comunicam ei amiga o brigo não é em casa então licortero e lula aqui também a torneira fechou agitadores ei só que quando você mulher fecha ocorre na água e luz saiba que as mulheres lá fora são barragens cisternas diz aí ó toma cuidado tá preocupada com a sua luzinha né brinque o mesmo pra você ver o que vai dar agora pra aquelas pessoas que tem uma mulher casada ao seu lado diga assim ó se você cortou a minha luz retoma a chave eu disse isso é o casamento e tenho que dar uma notícia talvez você até pense assim não isso é palavra do pastor corintios 7 tá lá mas o marido e a mulher não se encontra quando um quer ou não quando eu quiser pastor lá em casa é assim quando eu quiser pastor não é quando você quiser nada não é assim quando Deus está escrevendo lá que o corpo da mulher pertence o marido do marido pertence a mulher é assim ó não é quando você quer mas é quando o outro sinaliza esse é o princípio não é quando você quer mas é quando o outro sinaliza acendeu o vocal vermelho esse é o princípio que vai acontecer hoje a noite mas o princípio o princípio é pílpio é pílpio é pílpio outra coisa importante agora os homens homens bem casados cadê? vai levantar aqui os homens extraordinariamente bem casados sabem amar quem é que sabe amar? sabem amar agora são não sei se a esposa dele pode confirmar ele ama verbalmente e suas atitudes dizem suas palavras eu conheço eu conheço casais que não tem vergonha de publicamente fazer declaração de amor e as mulheres e as mulheres não tem muito pessoas de mãos dadas e aquela boca quando atravessa acima do ovo dá uma sensação de pertença muito não tem que abraçar não tem que abraçar tem que abraçar não tem que abraçar quer dizer é maridos que atende e a mulher fala para o colega não fala para ele ela nunca ouviu eu ou minha mulher ela ouviu demais mas ela mesmo nunca ouviu isso fala pai não é meu colega, não, é pai outra coisa sabe cumprir medo de problemas seja trago simples diz aí que esse homem ele é o romano qual foi a última vez que você deu um peito de flores pra sua esposa quanto minha mulher vim fora e esses dias quando ela disse que estava vindo mandei caprichão porque assim ó do tamanho do mundo quando ela chegou no aeroporto, peguei no bebeiro fomos pro carro pulsa malas no carro quanto menos ele a esperava o buquê na cara dela irmãos, ele é bem como uma viagem tão longa mas quando viu o buquê um surreal assim ó de alegria amém ou não? amém tem que ser romântico se nós entendermos que o que a família é o nosso maior patrimônio então levar a esposa pra jantar fora por vez em quando um recasso que? êiałem investimento que tem caís leva pra jantar né vem pra jantar là amê amê Mas aí já está no lugar de encostia. Já está no lugar de encostia. Nunca sai de lá. Resgastado, a gente é sensacional. Sua ação é resgastado. Desde o marido. Marido. É a sensação. Amém. Amém. O Estado diz que há homens que não fazem esse pessoal de fato. Mas há outros que são a própria fato. Então, é isso que eu sou. Ei. Quando a gente ama. A gente punha. A gente tem que agradar. E não tem ninguém. E precisa mais do seu agrado. Então, seu esposo diz que este marido ele é gentil. Abre a porta do carro. Quem dá pra fazer isso? Vai sair com a mulher. Ele pega na porta. Até ele, a esposa minha. Ele já está arrancado. Ele já está arrancado. Tem que ser gentil. abrir a porta do carro. Puxar a cadeira. A cadeira do vitorante. O cara chega na seta. Puxa. Pra trás. Ela faz um caderno. Se posiciona aí. E faz as homens. Isso faz parte do casamento extraordinário. Mas, o que fala. Este homem faz. Pois, entende que a pouco do coração de uma mulher eu ouvido. Uma mulher nunca se cansa de ouvir. Eu te amo. Mulheres aí. Então, pode até pegar a serra. De que a pouco. Porque nunca mais ouvir. Eu amo. Eu sempre. Há muitas mulheres a gente tem que mendigar no marido e falar que amamos. Não é verdade? Em último lugar. É presente e dá presente. Diga assim. Homens não 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 é mesmo casado. Homens não 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 é mesmo casado. É presente e dá presente. E dá presente. Quem ganhou esta semana um presente do marido aqui? Só as mulheres. Uma, duas, sapocas. Os maridos não estão a presentear as mulheres. Tem que presentear. E nós nos enganamos pensando que presente para a mulher tem que ser um presente caríssimo. é pode ser uma coisa simples e o que vai contar na verdade é o o chefe. Agora sim como ter um casamento extraordinário. Primeiro passo tenha um mapa do amor. Quer dizer tenha um mapa do amor. Pastor que mapa é esse? Liste as preferências do seu cônjuge. Por exemplo como é que seu marido gosta que você encoma passe as camisas dele? Como ele gosta de ver a cama armada? Que comida ele gosta feita do óleo como azeite. Diferente, né? Não é verdade? Então você vai mistar as coisas que ele gosta as coisas que ele não gosta as coisas que ele não gosta e quando nós nos casamos nós sabemos que estamos fazendo uma segunda faculdade porque você se especializa em lidar com o parceiro. Com o parceiro. Quando o amor é verdadeiro a distância vira mero detalhe. Diga assim para a pessoa do seu lado o amor é o maior espetáculo da terra. o amor é o maior espetáculo da terra. Amor não é o que se sente mas é o que se faz. Não é verdade? Esses dias falando com um certo marido ele disse pastora com uma esposa brilhante eu não sei o que comer comida do micro-ondas eu já digo que estou chegando em 20 minutos e eu chego lá e o peixinho está saindo da creme que ele tem pronto a comer mas tem muito marido com comida gelada o que ela faz deixa lá e é aquela coisa triste não é? Então fazer um mapa do amor é exatamente você ter as preferências do seu poste e trabalhar por investir em cima delas é o primeiro passo segundo passo cultive afeto e admiração do seu casamento primeira pergunta eu quero fazer para os homens sua esposa te admira? se a sua esposa não te admira creia que você tem fracassado enquanto homem se sua esposa não te admira que seria a primeira pessoa na face da terra te admirar então está espalhando a sua missão enquanto marido essas esposas que fazer um tempo atrás fazer uma palestra uma conferência de mulheres uma gala e eu cheguei lá lá ministrei avisar o meu tema fiz lá terapia e daqui a pouco a corda do meu dizia olha pastor não se vá nós temos uma surpresa para o pastor eu me sentei lá ligaram o telão minha mulher a partir de fora mandando um vídeo para esta gala e numa das passagens ela está escrevendo assim nós te admiramos nosso papai eu te admiro amor da minha vida gente eu ouvi aquelas palavras ali no vídeo o meu coração ó eu ela me admira ela me admira mas não é uma coisa imposta não é uma coisa conquistada se ela não me admirasse é fechável aí não me trabalho mais porque o que eu faço exemplo sempre por causa é fechável tem que ter admiração da esposa e do esposo e eu admiro aquela mulher a mulher mais linda passa a terra é fechável é fechável minha esposa tem que admirar tem hora se eu paro sim com a madalena eu fico curtindo ela com os olhos e ela assim encabulada tal e é o que posto da minha mulher tem que curtir amém ou não amém e não podemos esperar que o amor seja aqui eterno se não alimentarmos sempre com porções de manifestações de carinho admiração gravidão e contração abnegada é o segundo passo cultivar afeto e admiração do seu casamento terceiro passo entenda as necessidades do seu cônjuge se quiser ter um casamento extraordinário é preciso entender as necessidades do seu marido da sua esposa eu listei aqui três necessidades de cada um deles homem primeiro tem necessidade de uma mulher atraente ninguém quer andar com o rubu falei ninguém quer andar com é melhor não falar dá licença então vó irmã eu não sei a sua mão ó senhora vai se arrumar amém ou não o marido capricha estou vendo aí umas mamães assim ó a idade está a passar mas ninguém percebe sempre alinhadas amém ou não amém agora jovens muita inteira só a graça só a graça marido precisa saber que sua esposa mesmo com a passagem do tempo ela continua linda como sempre linda então ó vai se arrumar dá um pretal dá um traque fique mesmo bonitona amém ou não amém segunda coisa satisfação sensual já falamos aqui vou passar esse ponto a definição como já falamos são três necessidades básicas do homem da mulher afeição afeição como já falamos conversar só um pouquinho desse ponto as mulheres amam conversar e os maridos amam dormir e ele escolhe o pior lugar para conversar com a mulher na cama lá ele chegou já pôs o pijamil tá aqui assim né a cabeça aqui e ele agrava amor é que hoje vocês virem minha colega ai tal e ele hum 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 quando der ela já falou mil e uma palavra e ele já está no braço do morfão há muito tempo dormindo um sono relaxado tem que conversar marido por que pastor porque as mulheres falam em 24 horas 40 mil palavras contra 20 mil dos homens em um minuto elas verbalizam 250 palavras contra 125 dos homens ou seja ao deus adeus